Fala, amigos, quem fala é o Night? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Don't Walk in Darkness. É um joguinho, praticamente, onde a gente tá na nossa casa, de boas, lá dormindo, de repente a gente escuta um barulho dentro do nosso closet. Sim, sabe aquele lugar que ele guarda roupa lá, que a gente guarda nossas roupas, nossos sapatos, essas coisas? Então, a gente escuta um barulho dentro desse lugar e a gente vai lá ver o que que é, mano, e acaba dando muito ruim. E, mano, o tempo tá, tipo, nevasca mesmo, praticamente um monstro, é um boneco de neve super bizarro. Então, vamos jogar, vamos ver como está esse jogo, é estilo Granny, Evil Nunn e tudo mais, está muito bom, o gráfico tá muito bonitinho também, eu gostei. Então, vamos jogar, vamos ver como está isso, espero que a gente não tome muito jumpscare, não tome muito susto, não fica tão desesperado, né? Então, se você é novo no canal, gosta de jogos de terror como Evil Nunn, Granny, Ice Screen e tudo mais, escreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo esse YouTube, eu não acho que é você, entra aí que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, bora, mens. Ai, eu tô com medo, eu não sei, mano, como é esse jogo? Ó, o gráfico pelo menos tá bonitinho, velho. Nevasca, mano, porque sempre acontece quando tem nevasca nas paradas, velho? Por quê, mano? Olha lá, velho, nevasca pura, mano. Eu tô achando... Calma. Esse é o closet, eu acho. Tá em período de Natal, mas ele é praticamente um boneco de neve mesmo. What the fuck, velho? Dá pra abrir aqui? Ow! Ow! Mano, eu pensei que era uma vítima que tava aqui dentro, velho. What the fuck? Dá pra abrir aqui? Caraca, mano, eu quero meus pais, velho. Meu Deus, a gente é uma criança, mano. Se for ver, a gente é uma criança. Porque aqui é nosso quarto, tá vendo? Tem uma cama de solteira. Ou a gente é uma pessoa solteira, mano. Dá pra abrir aqui também? Topsy. Ah, tem uns youtubers aqui, legal. Deixa eu ver aqui. Aqui não dá pra ver nada, beleza. Muito bom, velho. Só bora, mano. Ai, que agonia esse barulho. Mano, é agoniente esses barulhos. Sério, é agoniente demais. Não! Não! Não, 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 não. Vou me carregar pro armário. Legal. Mano, a gente já foi capturado, velho. Agora a gente vai virar sorvete, velho. Espero que esse boneco de neve não seja aquele boneco de neve que te leva embora e te transforme em outro boneco de neve, velho. Porque se for isso, a gente tá muito ferrado, mano. Espero que não seja assim, velho. Espero que não seja assim. Oh. Oh, 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 oh. Que isso, velho. Ok, aqui deve ser a saída. Porque tem um monte de tranca. Onde tem tranca é a saída. Mano, tem uma, duas, três, quatro... Quatro paradas, velho. Pra gente desbloquear, mano. Pra conseguir escapar. What the fuck, man? A gente tá muito ferrado. Tá pior que Granny isso daqui. Sério? Sério. Talvez ele seja mais medonho que Granny e mais medonho que Volnau, velho. Ok. Que isso? Isso é o mapa. A gente tá aqui? Meu Deus. Ah, gente... O que que é isso aqui? Ok, ele tá usando a gente aqui, mano. Não tô entendendo, velho. A gente não consegue abrir a porta? Será que tem alguma chave por aqui, mano? Talvez. Não dá pra entrar nos barril. A porta está trancada. Será que se eu jogar isso daqui na porta, ela abre? Deixa eu ver. Não, provavelmente não. Não sei, não sei. Ela não tá abrindo, velho. Ela não tá abrindo. Calma. Calma, necessariamente ela não tá abrindo. Eu não sei o que tá acontecendo. Ok, temos o mapa. A gente tá aqui. A gente tem que ir pros outros mapas aqui do outro lado, velho. Só que, mano, deve ter alguma coisa por esse quarto que a gente tá deixando passar. Talvez uma chave, alguma coisa assim. Não sei. Talvez. A gente tem uma garrafa, mano. E se a gente jogar ela pra cima, velho? Será que ela quebra? Não, ela não quebra. Não sei, velho. Deve ter alguma coisa nessa garrafa pra gente abrir. Tá vendo? Porque não tem trinca na porta, mano. Tá trancada pro lado de fora. Ah, se a gente quebrar a luz. Também não dá certo. Calma. Deixa eu ver se eu jogar mais um pouquinho pra cima. Aqui, mais ou menos, ó. É, isso não funciona. Deve ter alguma passagem secreta por aqui, velho. Não é possível. Opa, encontrei, encontrei. Mano, quem que esconde? O cara me tranca aqui dentro e escondi a chave embaixo da mesa? Que sentido isso faz, man? Calma. Hello. Nossa, que susto. Tem alguma coisa aqui? Ou. Outra aqui. Beleza, peguei outra chave. Mano. Ai! Que susto, mano. Que bicho feio. Que bicho feio. O que eu faço? Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Você viu a boca dele, velho? Ele parece coringa misturado com o boneco das neves. Hello. A gente veio daqui, mano. Calma. Eu não sei necessariamente onde que ele tá, velho. Senhor, eu não quero virar boneco de neve. Please. Só isso que eu te peço. Não quero me transformar em nada. Tem um martelo aqui, mano. Ok. Um martelo deve ser pra abrir aquela porta. Ela tira aquela madeira de lá. Ok. Espero não encontrar ele. Espero que não encontre ele. Aqui da curva. Não. Ok. Mano, ele deve estar muito perto, inclusive. Ele deve estar muito perto. Hello. Tô com medo, velho. Mano, é muito estranho porque é um corredor, tá ligado? Em qualquer momento a gente pode dar de cara com ele. Calma. Eu acho que nas salas eles não entram, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ok. Vamos rodar as salas pra ver se a gente encontra alguma coisa diferente, cara. Mano, eu tô achando que esse cara é aparente. Ele é aparente. Ele é aparente do road do Ice Scream, mano. Porque não tem outro tipo de sentido pra gente pensar, cara. O que é que pode ser esse cara, mano? Por que ele tá sequestrando pessoas? O que vocês acham? Comenta aí embaixo pra mim saber, velho. Eu tô achando que ele tá sequestrando pessoas pra devorar, mano. Ou pra transformar em boneco de neve. Não sei. Pode ser. Porque tá nevando em Natal, mano. Então, praticamente, esses monstros aparecem nesses períodos de época, né? Hello. Tô com medo, mano. Mano, é muito escuro o mapa, velho. Aqui eu não fui ainda. Hello. Ok. Uma parada pra dar choque. Eu não vou usar agora. Eu preciso encontrar pra... Da onde que eu abro com essa chave aqui, mens? Nossa, é muito gigante esse lugar, velho. É muito gigante. É muito grande. Oh. Ele tá vindo, velho. Ok, ok, ok. Ok. Ele tava vindo, velho. Eu escutei alguma coisa, manos. Ai, que agonia. Eu não quero morrer. Calma. Calma. Vamos pra cá. Ai, que susto, man. Caraca, velho. Que bicho feio, mano. Que bicho feio, que bicho feio, que bicho feio, que bicho feio, que bicho feio. Sai, 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 sai. Mano, ele é super rápido, man. Isso ferrou. A gente tá morto. A gente tá morto. A gente tá morto. A gente vai esconder aonde? Mano, ele é super rápido, velho. Como é que a gente vai se esconder? Calma. Talvez se eu me esconder aqui na soma, ele não vai ver a gente. Caraca, mano. Ele é super rápido, velho. Ele é super rápido, mano. Ok, a gente percebeu que ele não entra nas salas. As salas são lugares seguros. Beleza, mas a gente vai arriscar? Eu não arriscaria não, velho. Caraca, mano. Agora eu tô com medo, velho. Eu tô com muito medo agora, mano. Alô? Alô? Caraca, velho. Ele é muito rápido, mano. Eu tô com medo dele ser aqueles bichos que abrem a boca gigante, assim. Devoram a pessoa numa mordida só. Calma. Mano, o jogo tá deixando eu tenso, velho. É pra cá que a gente tava indo, né? Era pra cá que a gente não tinha olhado ainda. Calma. Hello. Hello, irmão do world. Irmão do world, você não deveria estar aqui não. Você deveria estar ajudando o world no ice screen, velho. Vai, volta pra lá, mano. Cadê ele, velho? Mano, é muito gigantesco o mapa, velho. O mapa é gigante. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Hello? Mano, eu escutei umas batidas, mens. Outra chave aqui, velho. Até agora eu não usei a chave dourada ainda, cara. Mano, tem muita porta, muito item. Vai ter um alicate aqui, mano. Mano, eu vou levar esse alicate. Eu acho que essa chave dourada não serve pra nada, mano. Deixa ela aí. Calma. Calma. Oh. Legal, tá bugado. Ok, estamos escondidos. Pelo menos eu acho, né? Porque deu uma bugada no armário. Velho, é bizarro, mano. É sinistro. Porque, velho, a gente tem que sair correndo de um cara que sequestrou a gente pelo nosso closet no meio de uma nevasca no Natal. Mano, tá pior do que aquele jogo daquele cara lá, daquele vizinho lá que a gente entrega a encomenda. Ok. Eu não consigo sair. Agora tá fechado mesmo. Saímos. Cara, o jogo é gigantesco demais. Gigantesco. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. O que é isso aqui? Ok, não dá nem pra abrir. Ok, temos aqui o mapa. Eu não sei necessariamente onde que a gente tá. Eu não sei se a gente tá aqui. Ó, tem várias... Olha o tamanho desse lugar, velho. O lugar... Deixa eu esconder aqui no canto. O lugar é gigantesco, cara. Olha o tamanho disso, velho. É muito gigantesco esse lugar, mano. É muito gigantesco. Eu tô com medo de encontrar alguma vítima decapitada e que morta, alguma coisa assim, mano. E a gente vai encontrar, porque a gente já escutou vários barulhos. Talvez ele devore as vítimas e deixe só o osso. Talvez ele faça isso, não sei. Ele tá perto, mano. Ele tá perto. Calma. Mano, é muito gigantesco esse jogo, velho. Caraca, mano. Podia ser menor, velho. Meu Deus. Aqui a gente já veio. Caraca, a gente tá andando em círculo, mens. Eu acho que a gente deve... A gente tá aqui, né? A gente tem que vir pra cá, ó. Pra ver se encontra alguma coisa nessa sala. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Então praticamente é tudo à esquerda. Calma. Hello. Boneco das neves. Ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Tá safe. Tá safe pra gente. Tá tranquilo, velho. E se vocês estivessem no lugar desse cara? Vocês fossem sequestrados e levassem pra dentro de um closet, onde praticamente é o labirinto. O que vocês fariam? Comenta aí embaixo. Meu Deus. A gente tá muito morto. Ah, é a sala principal. Meu Deus. Eu vou ter que me esconder. Não vai dar tempo. Não, não, não. Please, please, please. Please, please, please. Não, senhor. Não, não, senhor. Não! Ok. What? Ah, ele pega a gente e leva de volta pra sala, velho. Mano, mas a gente tomou um muro tão undado ali que a gente ficou, sei lá, mano, desdorteado. Caraca. Beleza, vamos pra cá. Mano, eu tô com medo, velho. Eu tô com medo. Eu não sei o que eu faço. Não sei nem o que tem que fazer, mano. Eu não tô achando nada, inclusive. Nada, nada, nada. Vamos pra cá. Ok. Quem tiver dicas, comentem embaixo nos comentários o que eu posso fazer nesse game, velho. Ah, ele tá ali de novo. Ai, ferrou. Mano, pra onde que eu vou, mano? Ai, mano, senhor, você tá muito feio, cara. Sem olhos, sem... Com a boca esticada, assim, parecendo coringa, velho. Socorro, mano. Olha isso. Mano, a mão dele tá cheia de sangue, velho. Agora que eu reparei, mano. Olha aquilo. Vou ter que entrar aqui. Ele vai entrar aqui, eu tenho certeza. Ah, não, velho. Ah, não, 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 ah, não. O que eu faço? O que eu faço? Ah, não, 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 o que eu faço, velho? Eu não sei o que eu faço. Socorro. Ai, caramba, corre, 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 corre. Não vai dar pra escapar dele. Não vai dar, 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 não vai dar. Sai, cara, sai, cara. Você tá maluco? Não. Que agonia. Toma. Meu Deus, mano, a gente bugou, mano. A gente bugou, mano. Só comigo que acontece essas coisas, velho. A gente bugou na parede, velho. Ele não consegue passar, a gente não consegue sair. Senhor, por favor, dá pra você dar um espacinho só pra mim passar, cara? Por favor mesmo, velho. Eu não quero essa boca perto de mim, não. Boca feia, mano. Olha a mão dele cheia de sangue, velho. Caraca, que bicho estranho, mano. Que bicho estranho. O que será que é esse bicho, mano? Não sei. Será que ele é uma pessoa de máscara? Vou tentar passar. Legal. Bugamos. Bugamos ele. Não dá pra passar, velho. Não dá pra passar. Bugamos o jogo, men. What the fuck, mano? Bugamos o jogo. Legal. Legal, 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 legal. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, bugamos o jogo. Não conseguimos descobrir muita coisa. Só descobrimos que ele é um bicho muito feio que sequestra pessoas, ou acho que crianças, pelo armário do quarto. Bizarro. Mas só no Natal isso acontece. Mano, muito bizarro. Muito legal o game. Gostei demais. Pena que ele é muito grande. Fica muito difícil pra você identificar. Tem que jogar bastante pra você entender como funciona o jogo. O que você tem que pegar. O que você tem que levar. E o jogo é muito apertado e você não consegue fugir dele tão fácil. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta o que vocês acharam do jogo. Comenta o que vocês acharam do vídeo. E o que vocês fariam se vocês estivessem nessa situação? Se vocês fossem escutado uma batida no seu armário, você iria lá ver? Se chamava seus pais? Você saia correndo do quarto? O que vocês faziam? Comenta aí embaixo. Então, muito obrigado. Gente, se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Tá aparecendo na tela o Instagram. Segue lá que é muito importante porque eu posto várias coisas legais e incríveis. Segue lá. E é isso aí. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E aí 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 Tchau.